Governo espera movimentar R$ 50,00 com o leilão do 5G, diz Fábio Faria. Leilão deverá terminar na manhã desta sexta-feira, 5 de novembro. Assista agora em Últimas Notícias. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse nesta quinta-feira, 4 de novembro, que o leilão do 5G é o maior da área de telecomunicações já feito na história da América Latina e, que com ele o governo, espera movimentar R$ 50 bilhões. As declarações foram dadas à noite, em participação do ministro na tradicional transmissão ao vivo do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, pelas redes sociais. Mais lei as últimas notícias no portal SBT News. Ainda se referindo à dimensão do leilão, Fábio Faria pontuou. Isso mostra que o Brasil quando quer trabalhar e fazer bem feito, ele faz. Segundo o ministro, por se tratar de um processo não arrecadatório, dos R$ 50 bilhões esperados, R$ 10 bilhões ficarão para o governo e R$ 40 bilhões vão para o setor de telecomunicações para levar internet e para os R$ 40 milhões de pessoas que não têm, essas 9,8 mil localidades do Brasil sem internet e, zero, vai chegar lá internet e para todo mundo em alta qualidade. Ainda de acordo com o ministro, com as regras estabelecidas para a implementação da tecnologia 5G no Brasil, 10 milhões de pessoas da região norte, a que tem maior número de pessoas sem acesso à rede mundial de computadores, passarão a ter acesso à internet e, atendendo a uma reivindicação dos caminhoneiros, 100% das rodovias federais serão conectadas à rede, assim como as escolas. Nas palavras de Fábio Faria, os governos passados deixaram as escolas sem internet. Ainda tem 7 mil escolas urbanas sem internet. Vamos levar com dinheiro do 5G para essas 7 mil. E das 85 mil escolas do Brasil, que existe na área urbana, 72 mil, receberão internet do 5G estandalone. Esse último seria 100 vezes mais rápido que o 4G e teria baixo tempo de resposta, o que possibilitará também o avanço da telemedicina, segundo o ministro. Ele ressaltou que o Brasil será o primeiro país da América Latina com o 5G funcionando. Falando sobre o assunto, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, por sua vez, voltou a dizer que, com a chegada do 5G, os indígenas vão começar a mostrar imagens da Amazônia para a Europa. O que eu quero dizer com isso daí? Vão mostrar a verdade que acontece na Amazônia para a Europa, completou, em crítica à imprensa. A previsão do governo é que o leilão do 5G termine amanhã de manhã. Até momentos antes da livre, já teriam sido movimentados 43 bilhões de reais. Reunião do G20 Bolsonaro falou na livre também sobre sua ida à Itália, para participar da reunião do G20. A viagem, no meu entender, foi muito boa, não paguei nada de hospedagem, porque eu fiquei lá na Embaixada do Brasil. O presidente relembrou um encontro que teve com a chanceler da Alemanha em dado momento e eu pisei no pé da Angela Merkel. Já imaginou? Ela olhou para minha cara e falou só podia ser você. Após o ocorrido, as autoridades teriam jantado juntas.